e também a adoração ao Senhor. Em uma entrevista de rádio, Justin foi questionado sobre esse título e sobre o que se tratava, e ele revelou o seguinte. Eu chamei esse trabalho de Purpose porque eu senti que havia me perdido por um tempo e agora eu sinto que eu encontrei o propósito novamente. Uma das canções escritas pelo próprio cantor possui versos que são verdadeiras declarações ao Senhor. Uma parte dela diz assim, Realmente fica claro que Justin estava disposto a viver uma nova vida, dedicando seu trabalho para honrar a Deus pelo que estava acontecendo com ele. E com um novo propósito nas mãos, Justin parecia estar percorrendo um novo caminho, desta vez com maturidade e conhecimento da Palavra de Deus. Mas assim como acontece com muitas pessoas, o pecado bate a porta, o inimigo se levanta e se a pessoa não estiver fria... Uai, seu app de vídeos curtos!